Vou fazer uma pergunta como integrante da coordenação de campanha do candidato Lula. O candidato tem recebido sucessivos apoios, artistas, esportistas, ex-ministros do PSDB, que é um partido que foi antagonista do PT durante boa parte da sua história, ex-ministros do Supremo que condenaram petistas em julgamentos no Supremo Tribunal Federal e, simultaneamente, Lula aí se encontrando com empresários, o programa do candidato, que teve uma versão preliminar e deveria ter uma versão, pelo menos foi prometido, que haveria uma versão mais densa, mais detalhada, essa versão não veio. É natural que um candidato cercado por interesses tão contraditórios evite explicitar muito claramente as suas ideias. Mas não acha que deveria, o presidente, até por essa sua condição de favorito, podendo vencer no primeiro turno, deveria trazer com mais clareza os seus projetos? Isso não poderia, inclusive, estimular o voto útil? Alguém que ficasse conhecendo com mais clareza as ideias do presidente e os seus planos, não poderia estimular esse voto? Josias, me parece que é a circunstância que nós estamos colocando, a circunstância da própria candidatura. A candidatura de Lula foi colocada nessa quadra histórica diante de uma espécie de plebiscito. É um plebiscito se o regime democrático continua ou não. É um plebiscito se nós conseguimos superar a cadeia, superar e suprimir a cadeia do ódio, a sequência de ódio que foi, lamentavelmente, instalada no nosso país, desde a aposta do atual presidente da República, ou não. Então, é óbvio que essa circunstância tem se imposto sobre até o próprio debate do programa de governo. O que é que une interesses, como você muito bem disse, que são diferentes e, inclusive, admitem bater diferenças? A reunião que nós tivemos na terça-feira com economistas reuniu de André Lara Rezende até Eduardo Moreira. Grupo, posições tão diferentes. Mas o que é que eu ouvi naquela reunião... O senhor estava lá na reunião? O senhor estava lá nessa reunião? Exatamente na terça-feira. Eu retornei de São Paulo para Macapá, porque meu local de voto... Não estava. Não estava. Não estava na reunião de terça-feira. Meu lugar de votação é aqui em Macapá, então eu vim... Desculpa, pode concluir. Desculpa, você estava falando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que é que leva interesses tão diferentes a se reunirem na mesma mesa, André Lara Rezende e Eduardo Moreira? O que é que leva, por exemplo, artistas que nunca se manifestaram? Eu ainda ontem brincava, relatando o seguinte, nós tivemos a manifestação da Angélica, tivemos a manifestação da Xuxa em favor da candidatura de Lula. O nosso tempo de infância só faltou a Eliana e o Castelo Ratibum, para nós completarmos as nossas tardes de infância. Você mesmo relatou agora, ministro do Supremo, como Nelson Jobim, como Joaquim Barbosa, que em outros momentos sempre tiveram posições antagônicas, se manifestam também nessas circunstâncias. É porque todos estão compreendendo que o que está em jogo, o que está em risco, o que está sendo colocado, é, sobretudo, a democracia brasileira e todas as conquistas do Pacto Civilizatório que nós tivemos... E esse risco democrático, esse risco a que o senhor se refere, libera o candidato de explicitar o seu programa de governo? O senhor acha que o risco está acima da necessidade de o candidato dizer o que vai fazer? Não, eu creio que não, Josias, mas faculta a esse momento alguns manifestarem apoio e dizer, olha, nós podemos daqui a pouco ter divergências, mas nesse momento nós temos que estar juntos, porque tem algo que está acima de nós que deve ser colocado em jogo. Ou seja, não libera da apresentação do programa. Aliás, nós vamos ter que detalhar as medidas, se Deus assim permitir, e se sagrarmos vitoriosos no domingo, na transição e antes dos primeiros dias de governo, vamos ter que detalhar as primeiras medidas. Algumas o próprio presidente Lula tem dito nos comícios, nos eventos públicos... E se não houver a vitória em primeiro turno? Havendo o segundo turno, esse detalhamento a que o senhor se refere, não vai haver... Ele terá que ocorrer antes da fase de transição, ou o segundo turno pode transcorrer aí com esse debate sobre a ameaça democrática e adia a apresentação dos projetos? Eu acho que, José, eu acho que eventualmente este detalhamento do programa de governo terá, que você muito injustamente reivindica, ocorrerá na fase da transição. Esse primeiro advogo que a gente cerra a eleição no domingo. Porque, veja, se nós tivermos no segundo turno, mais ainda, a imposição democrática, a imposição da cláusula democrática, digamos assim, da questão democrática vai ser colocada. E nós vamos ter que, primeiro, rogar muito a Deus contra as violências e atuar muito para impedir violência no segundo turno. Porque, veja, se a essa altura, há quatro dias dessa eleição, eu já recebi somente no dia de hoje duas ou três manifestações que vão ser denunciadas ao Tribunal Superior Eleitoral, de militantes do outro candidato, que não só questionam as urnas eletrônicas, como advogam a necessidade de uma guerra civil, incitam à violência. Então, se hoje nós já temos dois, se hoje, três dias antes das eleições, somente aqui eu já recebi quatro manifestações desse tipo, se até aqui nós já tivemos pelo menos uns cinco graves episódios de violência nesta campanha, o que não ocorreu, pelo menos que se tem notícia nos últimos 30 anos, desde a redemocratização, imagine como seria um eventual segundo turno. É por isso que advogamos encerrar no próximo domingo. Então, no segundo turno, me permite, a cláusula democrática vai ser imposta com mais força, vai ser questão mais sine qua non. Então, eu diria, é necessidade de um detalhamento, lhe dou razão em relação a isso, mas eu creio que isso vai ser fato para se concretizar, sobretudo, no período de transição. E isso se impõe, sobretudo, pela circunstância atípica dessa eleição, porque não é uma eleição igual às outras. É uma eleição que as maiores conquistas que as nossas gerações, Josias, me permita dizer assim, já tiveram na história do nosso país, vão ser colocadas à prova, vão ser colocadas em jogo.